Olá, eu sou o Gilson da Imobiliária Viver em Casa. Estamos hoje no Palos Verdes, um condomínio cercado com muita natureza, muito verde, para apresentar a vocês essa casa totalmente térrea, todos os ambientes essenciais da casa estão no térreo e ainda temos uma área gourmet e uma área com piscina. Sejam bem-vindos! Pessoal, é uma casa moderna, conceito aberto, sala com lareira e TV, sala de jantar ampla, cabe uma mesa com 12 cadeiras, toda com piso em mármore travertino, pé direito duplo. André, vem cá, vou mostrar a cozinha. Tem essa ilha na cozinha, já com fogão cooktop, bastante armário, bastante ventilação, muita luz, realmente uma casa muito boa. E aqui da sala, podemos acessar uma varanda aqui no fundo, uma vista maravilhosa, privilegiada. O melhor da Granja Viana, condomínio Palos Verdes. E aqui da sala, vamos lá. Temos também aqui a área gourmet e garagem, amplo, com churrasqueira, fogão industrial, balcão, muito espaço e conforto. Ao lado aqui, a gente vai ter também um banheiro masculino e feminino e também mais um quarto para hóspede. E aqui embaixo, pessoal, nós temos a piscina, muito espaço em volta da piscina. Temos também banheiro, uma área de descanso. Trata-se de uma casa de 500 metros quadrados em um terreno de mil metros. Se você tem interesse, gostou, quer morar num lugar privilegiado, entre em contato comigo, Gilson, da Imobiliária Viver em Casa. Me chame no WhatsApp ou através do direct. Tchau, tchau. Tchau, tchau.